É, acabou o custo-benefício. E aí galera, como é que tá, hein? Aqui é o Silvio do canal CJ Droid. E hoje eu tô aqui, tô fuxicando a internet e vou falar sobre os lançamentos da Motorola pra 2018. Lançamentos vazados, vazados da Motorola pra 2018. E o que que tá acontecendo? Olha, o Moto G sempre foi exemplo de custo-benefício. Exemplo de celular bom com preço baixo e tal. Só que, meu amigo, definitivamente isso acabou. Olha, entraram na onda da tela proporção 18 por 9. E isso já vai deixar o celular caro. Então nós temos aqui, eu tomo um site aqui e eu vou ler pra vocês então. A Motorola fez uma série de lançamentos no ano passado. E está se preparando para ainda mais smartphones de 2018. A Droid Life revelou possíveis detalhes do Moto G6, Moto G6 Plus, Moto G6 Play, Moto X5, Moto Z3 e Moto Z3 Play. Então eu vou falar aqui com mais ou menos detalhes, vou deixar as fotos deles aí pra mostrar pra vocês. o Moto G6. O Moto G6 terá a tela de 5.7 polegadas com proporção 18 por 9. Que é a mesma proporção do LG G6. Desses celulares que estão vindo aí com essa nova proporção, certo? Então tá. Só que pensa bem pra você ver. Resolva o seu Full HD, beleza, tranquilo e tal. O leitor biométrico ficará e ficará ali de baixo do mesmo jeito. Só que o que que aconteceu? Eu tirou o leitor biométrico de um dia e esticou ele. Vocês estão vendo na imagem. Vou colocar aqui. A imagem vai estar aqui. Certo? Vocês podem ver aí, mais ou menos, que... Não sei. Tá bonito, cara. Tá bonito, mas tá com o cabo de Moto X4. Tá. Agora você acredita? Pra mim. Vocês vão falar comigo. Tem canais aí especulando que esse celular vai custar 800, 900 reais aqui no Brasil. Cara, não vai. Posso estar enganado. Posso estar redondamente enganado. Esse celular não vai custar. Ele vai dar um Snapdragon 450, 3 ou 4 GB de RAM, 32 ou 64 GB de armazenamento interno. Bateria de 3.000 mAh. Pode ser que dê pra um dia inteiro a bateria. Pode ser. Sensores de câmera, 12 MP e 5 MP. Atrás. E a câmera frontal de 16 MP. Mas será que eles vão vir com aquele mesmo problema que o Moto X4 veio? Que foi o problema de o sistema operacional ocupar praticamente metade de 32 GB? Esse é o Moto G5 e o Moto G6. Esse seria o intermediário top. Certo? O intermediário bom ali. Vamos lá. Uma tela de 5.93 polegadas. Também com proporção de 18 por 9. Full HD. Processador Snapdragon 630. É um processadorzinho intermediário top. Tudo bem. 4 ou 6 GB de memória RAM. 32 ou 64 GB de armazenamento interno. E a bateria de 3.200 mAh. Lembrando que isso aqui é o lançamento oficial com esse efeito lá fora. Normalmente a Motorola traz celular para o Brasil. A Lenovo traz celular para o Brasil. Faltando aí uma meia dúzia de giga de RAM. Pode ser que venha assim? Pode ser que não venha. Nem está tão confirmado assim. Mas já dá para a gente ter uma ideia. A câmera traseira dupla também. 12 e 5 MP. E a câmera frontal de 16. Então aí você está vendo de novo. As câmeras do Moto G6. São as mesmas câmeras do Moto G6 Plus. E é isso aí cara. Você está vendo aí a foto dele. Eu acho que... Não sei. Eu tenho assim minhas... É... Está bonito cara. Está bonito. Mas está praticamente o mesmo aparelho. Moto G6 e Moto G6 Plus. Praticamente o mesmo aparelho. E se for tirar pelos lançamentos antigos. Dá aí diferença. 500 reais a diferença de um do outro. Então... Né? Vamos lá. Vamos ver. Agora nós temos aqui o Moto G6 Play. Moto G6 Play. Cara... Eu tenho que confessar que ele está bonitinho. Está bonitinho. Não está parecendo aquele celular... Largado. Igual que foi o Moto G4 Play. Um celular lindo. Bem em minha boca. Né? Mas olha aqui ó. Você está vendo a fotinha dele aí. Tela de 5.7 polegadas. Tela grande. Resolução HD. Resolução HD. Aí está. 5.7 polegadas com resolução HD. É... Não sei. Aí vem o forte. Resolução HD. 4.000 mAh de bateria. Então... Por que mesmo vai ter o 4.000 mAh de bateria dos outros também. E... Não tem aqui nesse site que eu estou vendo especificações de qual é o processador. Qual é o... Mas eu acredito que deve ser o Snapdragon 425. Por aí. Ou às vezes até mesmo o Mediatek. Não sei. Não tem especificando qual que é o processador. E nem a resolução das câmeras. O Moto X5. O Moto X5 está bonito cara. Está bonito para caramba e tal. E eu estou pensando aqui cara. Olhando esse Moto X5 e pensando. Aquela barrinha lá embaixo. Será que ela é um gesto? Por exemplo. Toca ela para um lado. Ela volta. Toca ela para o outro. Multitarefa. Toca para cima. Tipo gestos com iPhone. Que se fizeram no iPhone X ali. Cara. Seria legal. Seria diferente. Né. Seria uma coisa diferente. Tela de 5.9 polegadas com o HD. Comerção 18 para o 9. Tá. Virou tendência. Não tem jeito. E detalhes na parte superior. Com... Tal como o iPhone X. Estou vendo aqui né. Para acompanhar as duas câmeras frontais. Duas câmeras frontais. Repare que os ícones da barra de status. São divididos. Nos lados. Depende da barra de status. Ah. Tá. É. Você pode ver em cima dele. Eu não tinha reparado isso não. Ele tem parece que uma tela extra lá em cima. Mostra os ícones da barra de status. É velho. Isso é só para encarecer telefone. Do meu ponto de vista. Sabe. Só para encarecer aparelho. Também câmera dupla na traseira equipada. Com algo chamado Moto XP. O Moto Smart AI. E o leitor digitais. Ainda não está claro onde se preparar. Se está na traseira ou sobre a tela. Sobre a tela eu não acredito. Sabe por que eu não acredito ter sobre a tela? Porque tem um celular de uma fabricante que chama Vivo. Não é operadora não. Que eles testaram lá. E ele fez o primeiro celular com digital na tela. E o que que acontece? A Samsung já patenteou. Tipo. Eu estava vendo no Canaltech. A Samsung já patenteou esse desbloqueio pela tela. Então eu acredito que. Não sei. Acho que não. Eu acho que esse leitor digitais. Ele vai estar atrás em cima do cinto da Motorola. Ou eles vão fazer uma coisa relacionada ao Face ID. Porque eles já puxaram aqui. Copiaram o iPhone. Eu não aguento isso cara. Ah. Eu não aguento o Android tentando copiar o iPhone cara. Isso me dá uma tristeza. Já não. Eu estava vendo o celular sem quebrada com a fonte de ouvido aí. A roda. Não sei para que cara. Para que fazer isso. Para. Agora. Eu estou vendo. Eu estou falando com vocês aqui. Eu estou vendo no site. E mais ou menos o que eu acho. Não tem nada certo. Não tem nada provável. Não tem nada específico. E muito menos eu sei. Bolhufas. Do que está aqui. Entendeu? Eu acho que é isso. É a minha opinião. Eu acho que o leitor digitais. Ou está em cima do cinto da Motorola. Ou ele virou Face ID. E agora temos aqui o Moto Z Play. É. Meu Deus. Só. Moto Z 3 Play. Moto Z 3 Play. É. Está bonito. Os snaps. Os snaps. A conectividade dos snaps. Está cada vez mais excreta. O motorola deu um show com esse negócio. De modularidade. Tem que falar a verdade. Vai lá. Gostou. Não sei. Bug and Play. Se pegou. O coletivo funciona. Aqui ó. Por sua vez. O Moto Z 3. E o Moto Z 3 Play. Deve trazer um display. Com HD de 6 polegadas. Com proporção. 18. 9. Todos eles. Com exceção do Moto G Play. O resto é tudo com 18. Tendência. Não tem jeito. Terceiro modelo. E com Snapdragon 845. Então quer dizer. Top. 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 Eu acredito que o Moto X5 vai ter um Snapdragon 660. Não está especificando aqui no site. Mas. Eu acredito que deve ser um Snapdragon 660. Agora. O Moto Z Play. E o Moto Z 3. E o Moto Z 3 Play. Vão trazer Snapdragon 345. Que é o top de linha da qual. No ano de 2018. Ele traz o botão virtual. O mesmo botão virtual que tem lá no Moto Z. No Moto X4. Esse botão virtual que eu acredito. Eu acredito que ele vai ser de gesto. Toca pra cá. Volta. Toca pra lá. Eu acredito que ele vai. Fazer digitalmente os gestos que você tinha no Moto G5. Entendeu? Segue a minha linha de raciocínio. Eu acredito que vai ser isso. Agora. Nele aqui tá complicado. Cadê o leitor digital? Deixa eu ver essa imagem mais perto aqui. Não. A não ser que ele esteja na lateral. Tem uma. Parece que tem uma entrada na lateral. Eu vou dar um zoom na imagem. Pra vocês verem. Eu vou marcar aí. A imagem aparecendo aí ó. Repara nesse vão. Será que a lateral. Será que o leitor digital é sobre a lateral? Tipo os XPE. Parece cara. Mas tá. Bom. Então é isso aí cara. É. Esse aí. Isso é o lançamento da Motorola agora. Pra. Pra. 2018. E eu acredito. Do fundo do meu coração. Que a linha moto. Vai sair de um custo benefício. Para mais. Um celular caro. Tipo. Aconteceu com a Asus. A Asus. Começou com o Zenfone 5. Era excelente custo benefício. Zenfone 2. Ótimo custo benefício. Apesar de seus defeitos. Mas depois lançou o Zenfone 3. Já não foi tão custo benefício assim. E agora já veio o Zenfone 4. E eu acho que a moto vai fazer a mesma coisa. Começou com o Moto G1. Que era um custo benefício. Um celular bom. Barato. Né. Depois de ano com o Moto G2. Continuou o custo benefício legal. Moto G3. Primeiro celular ali. Intermediário. Com resistência. Com proteção. Contra água. Aí já veio com o Moto G4. O Moto G4 começou a ficar um pouquinho mais caro. Aí já veio o Moto G5. O Moto G5 começou a subir um pouquinho o patamar. Aí já lançou o Moto G5S. E por aí. Vai. Moto E. Aí o celular pro povão. Que fizeram. Fizeram o Moto C. Que pra mim. É uma carroça com tela. Então. Você entende? Então. Eu acho que devagarzinho. Essas empresas. Estão deixando de ser. Exemplo. Custo benefício. E. Sendo mais celular cábal. Pra galera comprar. É minha opinião. Não sei se vocês discordam. Vários comentários aí. Se vocês. Concordam. Discordam de mim. Mas o meu pensamento é esse. Eu acho isso. Eu acho isso. Tela 18x9. Full HD. Olha o LG Q6 aí. Processadorzinho. Fraco. Só pode dar a tela. É caro. Entende? Então. É isso aí galera. Quem gostou do like. Inscreve no canal. Grande abraço. A todos vocês. Fiquem no leu. Tchau.